Já já dá início aí o segundo tempo aí 0x0, primeiro tempo A equipe do Real Master e a equipe do Cruzeiro Master Dando uma olhada aí o árbitro Adriano Já está autorizado hein, bateu na bola João Filho Camisa 10 da equipe do Real Madrid Real Madrid dá a saída, Evandro na bola Lá de esquerda ali trabalhando a bola com o Lele Corta ali a equipe do Cruzeiro, Evandro mais uma vez hein Chegando o João Filho ali na disputa ali com Zapata Lá se vai o Lele, camisa 11 Vai sobrando para o João Filho, Tiagão na bola Chega Tiagão e toma do João Filho, camisa 10 do Real Lá se vem Tiago, dá o de Arruda aqui Sai com bola e tudo aqui, bola do Real Já batido Já batido aqui, reversão hein Reversão da equipe do Real Bola pertence ao Cruzeiro Bola com camisa 33, assim Já batido hein, Tiagão Tiagão na bola Mete para frente Chega Marcelo ali Falta marcada, falta marcada do Joel Em cima do Marcelo Camisa 9 do Cruzeiro Bola na área hein Tom Filho na bola, camisa 11 Vai ser autorizado Aguardando aí o árbitro Adriano autorizar Dando a verificada ali na área Autorizou hein Lá se vai o Tom Filho na bola Meteu para frente, Kleber de cabeça Passa Passa perto O goleirão assim Ali só acompanha Tiro de meta para a equipe do Real Master Zagueirão Kleber chega de cabeça E quase quase acerta o gol do Real Madrid Disputo de bola aqui entre Joel E Léo Soares Camisa 99 do Cruzeiro Léo Soares Sendo marcado pelo camisa 2 Joel Da equipe do Real Master Vai ser batido o tiro de meta hein É o sim na bola Já bateu o goleirão assim ali para frente Sobe ali de cabeça mais um ali Sapata Irmão na bola com o Massinho Chega Joel Tira mais uma Lá se vai a equipe do Cruzeiro Marcelo na bola ali com a Bias Domina na canhota Marcelo Chuta mas passa longe do gol do Real Madrid Tiro de meta para o Real Girou bonito ali em cima do Abias O jogador Marcelo Camisa 9 do Cruzeiro Mas bateu muito longe do goleirão assim Tiro de meta para o Real Aí João Filho para a bola Está dando ali uma ajeitada ali no cadastro ali do goleirão João Filho Vai ser batido o tiro de meta É assim Bate de pé direito ali Buscando aqui Joel hein Na direita Joel domina Vem lá em cima dele Chega mais na Providencial aqui Falta 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 do Joel hein Falta do Joel Mais uma vez Antônio Filho na bola Já bateu hein Com o Massinho Camisa 7 Está abalhando aqui Massinho na bola Tenta meter ali na frente para o Léo Soares Domina no peito Mete para Chega João Filho Vai querer atirar bonito E joga para escanteio hein Vai sair lá no escanteio Escanteio pela direita Para a equipe do Cruzeiro João Filho tentou Inventar ali E cedeu o escanteio Jogador João Filho João Paulo Camisa 33 Aqui da equipe do Cruzeiro Está jogando muito pelo setor De ataque Da equipe do Cruzeiro Vai ser batido lá pela direita hein Escanteio para a equipe do Cruzeiro Abatido Escanteio para a área Sobe ali de cabeça E tira o Real Bola sobe de novo ali na direita Equipe do Cruzeiro Está abelando aí Antônio Filho Voltando aqui para o meio de campo João Paulo na bola João Paulo tenta meter ali para frente Corta mais um irmão hein Helena na bola Chega está impedido Está marcado impedimento Do ataque do Real Master Tom Filho na bola Levanta ali para frente Abias corta mais uma Está marcado impedimento Do ataque Do Cruzeiro Agora era Marcelo na bola Já abatido hein Roque na bola Camisa 5 Camisa 15 Samuel Perde para João Paulo João Paulo domina bonito Chega Samuel ali Protege Sai lateral para o Real Lateral para o Real hein João Paulo queria a bola Mas foi dado para o Real Abatido hein Chega ali Chega Marcinho e ganha mais uma Lá se vai Marcinho Mete para o Marcelo Corta Abias Abias corta mais uma Roque na bola hein Trabalhando aqui com camisa 7 Tenta meter para frente João Paulo ali tenta cortar Sobe irmão Lá se vai João Filho na bola hein João Filho na bola Falta Falta marcada Falta marcada em cima do atleta João Filho Tiagão chegou duro ali no atleta João Filho Roque já está com a bola na mão Camisa 5 do Real Madrid Roque do Real Madrid Muita gente presente aqui Muita torcida aqui no campo do Xavier Torcida marcando presença A galera da Juventus aí Marcando presença Próximo sábado tem a Juventus aqui na Arena Xavier Enfrentando o Atlético Grande jogão a outra semifinal E no dia 16 a grande final Aqui na Arena Xavier Grande final Vai o camisa 5 Roque para a bola hein Roque do Real Madrid Vai tentar bater direto De muito longe Mas bate forte o atleta Roque hein Lá se vai Roque Vai batendo de 3 dedos Desvia no Klebe Soba o Thiagão ali e corta João Filho na bola hein De cabeça Tira mais uma Chega aqui com Joel Joel corta mais uma Chega ali irmão Sobe mais uma Sobe na pré Prefere ali a equipe do Cruzeiro com o Marcinho hein Corta mais uma Joel Soba aqui com João Paulo João Paulo tenta meter Roque e corta aqui hein Lateral para a equipe do Cruzeiro Já batido hein Para o Léo Soares Opa Pediram um toque de mão ali Mão do Joel Vai pintar cartão amarelo hein Cartão amarelo ali para o atleta Joel Cartão amarelo para o atleta Joel Tá assinalada ali a falta a favor da equipe do Cruzeiro hein Lado esquerdo de ataque Lado esquerdo de ataque da equipe do Cruzeiro Vai ser autorizado ali pelo ato Adriano Filho Vai ser autorizado Aí está autorizado hein João Paulo Camisa 33 na bola Aí João Paulo para a bola Bateu Opa Tá pedindo aí para voltar aí o Adriano hein Tá pedindo ali para voltar É assim ali ajeitando a barreira Aí mais uma vez João Paulo hein Camisa 33 na bola Bateu na área Corta ali o Real Madrid Lele na bola Trabalha com o Evandro ali na esquerda Evandro domina Vai meter na frente Tenta procurar ali com o baixinho Sobe Tiagão e fica com ela Tiagão ali com ela pela direita Trabalhando ali com o Júnior Júnior tenta meter na área Marcelo tenta roubar mais uma Perde mais uma Samuel camisa 15 na bola hein Trabalhando com o Evandro Evandro ajeitando ali no meio de campo Lá se vai Evandro mais uma vez Aí saindo ali E é lateral Lateral aí para a equipe do Real hein Pertencente aí a Evandro já na bola Já bateu hein Baixinho Lele na bola Camisa 9 Lá se vai ele para a área Aí bateu de esquerda Bate em cima do Júnior Bate nele de volta Tiro de meta Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro O árbitro está dizendo que pegou no Camisa 9 do Real Madrid Tiro de meta para o goleirão Jean bater Já bateu hein Está com o Tiagão Tiagão mete aqui na esquerda aqui para João Paulo João Paulo domina João Filho rouba Tenta meter ali na frente Lá se vai irmão Chega Tiago e tira na providencial Tô em fila Ajeita com o peito Zapata na bola Trabalhando ali com o Marcelo Marcelo camisa 9 Tenta meter para o Léo Soares Já está impedido Já está impedido Léo Soares Camisa 99 Bola que favorece ao Real Madrid João Filho na bola Já bateu João Filho hein Procurando Evandro lá na esquerda Domina bonito Evandro Bota aqui no meio Pega no arto Vai dar bola ao chão para a equipe Do Real Já está valendo hein Equipe do Real com a bola Bola com o Real Madrid ali Tentou meter na esquerda Vai saindo É lateral para a equipe do Cruzeiro Lateral favorecendo a equipe do Cruzeiro Pelo lado direito Junho na bola hein Junho já bateu hein Trabalhando ali mais uma bola ali Mais um lateral para a equipe do Cruzeiro Já bateu ali procurando o Marcelo Corta a Bias A Bias corta mais uma E a bola agora já está na direita Com o Antônio Filho hein Camisa 11 do Cruzeiro Trabalhando ali Pedindo falta e marcou hein Arbitragem marcou Falta Falta pela direita ali Junho na bola Junho camisa 15 na bola Vai ser batido na área Junho hein Levanta na área Vai subindo ali Junho Filho Corta mais uma Trabalhando o zapato Camisa 20 Nica Camisa 80 Vai bater de direito Travelando Chega Junho Filho e corta mais uma Junho Filho ali na boa Trabalha ali Junho Filho Vai tentar fazer a jogada aqui pela direita Grande jogada do Junho Filho Chega Junho Paulo e corta na Providencial Junho 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 na bola Camisa 33 João Paulo que também é de Piquet Carneiro Grande lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro Marcinho na bola hein Marcinho domina Começa com João Paulo Trabalhando com Léo Soares Léo Soares ali Mais uma vez Rolando para o meio de campo Zapata na bola Trabalhando na direita com Junho Junho vai meter na área Léo Soares vai chegar De cabeça e assim o gol Gol Do Cruzeiro Léo Soares Camisa 99 Uma bola levantada pelo Junho no segundo pau João Joel não chegou Léo Soares cabeceou no chão E a bola cobriu o goleiro Alô sim O placar agora mudou O Cruzeiro tem um Gol do Léo Soares O Real 0 E lá se vai João Filho Para o ataque De cabeça Quase 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 Empate João Filho Cabeceia para fora O goleiro O goleiro Jean saiu E não achou nada João Filho Cabeceou ali Para fora 1 a 0 É o placar Jogo emocionante Saiu o gol lá E já perderam o outro aqui Cruzeiro faz 1 a 0 E o Real perdeu seu gol agora Poderia ser o gol do empate Bola que segue Marcelo na bola Dominando aí Marcelo Mete para frente Vai sobrando aí Com o goleirão assim Já trabalhando Começando aí Bola no chão A bola já no chão Já batida aqui Disputa de bola Chega João Paulo Bola aqui de disputa João Paulo mais uma vez Mete para frente Massinho Aí saiu o goleiro assim Ali com ela Fica com ela o goleirão Dentro da área ali do Real Vai bater para frente Meteu para frente ali assim Procurando o Lelé Já rouba a equipe do Cruzeiro Agora com falta hein Eu estou em filho Falta a favor do Real Madrid ali Pelo meio de campo Setor esquerdo Levando na bola Já bateu hein Roque Roque Camisa 5 Bola para o Marcelo hein Ajeita no peito Trabalha bonito ali Mete para o Léo Soares Vai tentando meter ali Vai chegar Marcelo na bola hein Vai dominar o Marcelo Aí vai o Cruzeiro Cruzou na área Passa direto A bola desvia no Abias E sai na linha de fundo Bola na direita A favor da equipe do Cruzeiro Márcio Que vai vencendo por 1 a 0 Gol do Camisa 99 Léo Soares Foi Kleber para a área hein Kleber Ontou em filho Marcelo Léo Soares São os atletas aí na área do Do Real Madrid Para tentar o gol de cabeça Vai ser batido lá Zapata De esquerda Cruzou na área Vai subindo o Kleber Cortou um ali Para dentro do gol Vai chegando o Marcelo E o gol Gol do Cruzeiro Marcelo faz o segundo gol O Placa agora diz 2 para o Cruzeiro Léo Soares e Marcelo 0 para o Real Madrid 2 a 0 É o Placa Jogo estava equilibrado De repente 1 a 0 Vai pintar cartão hein Cartão para o Antônio Filho Cartão para o Antônio Filho Ali da equipe do Cruzeiro Não sei o que Antônio Filho está reclamando O time faz 2 a 0 E o cara vai reclamar Fez 2 a 0 E foi reclamar Lá se vai a equipe do Real hein Levando com a bola Chega ali mais uma vez Rouba o Cruzeiro Já de novo com o Real Chega aí Antônio Filho na bola Lá se vai Trabalhando a bola Antônio Filho Camisa 11 Lá se vai Nick com a bola Camisa 80 Vai passando por um Por dois Chega ali Falta Falta em cima do Abias Falta em cima do Abias ali Camisa 80 aí da equipe do Cruzeiro hein Chegou ali disputando a bola ali Muito forte Falta bem marcada ali Falta marcada pelo professor Adriano Filho A favor do Real Madrid Treinador gritando muito aqui com a equipe do Cruzeiro hein O jogo está 2 a 0 Zapata leva cartão amarelo Lá se vai bola hein Para a área aí da equipe Do Cruzeiro João Paulo na bola Disputando ali com Com o João Filho João Paulo e João Filho na bola A torcida está pedindo ali para tirar o guarda-chuva do meio Não está dando para ver o jogo não Lá se vai a bola para frente É o Real Madrid batendo Para fora Desperdiça grande chance A equipe do Real Madrid A equipe do Real Madrid agora teve chance de fazer seu gol Mas desperdiçou ali cara a cara Bola saiu lá na lateral Junho na bola Junho camisa 15 Já bateu hein Tira dali Antônio Filho Antônio Filho camisa 11 2 a 0 Não tem brincadeira não Lá se vai a equipe do Real hein Tabelando ali o Real De canhota na bola Chega Junho Corta mais uma Toca de primeira aqui Lá se vai Léo Soares hein Zapata com a bola hein Zapata ali Tabelando ali com o Marcelo Marcelo mete de primeira Corta João Filho Lá se vai o Real hein Real na bola Metendo ali João Filho Camisa 10 João Filho ali Falta marcada Falta marcada do Tiagão Em cima do João Filho Jogo perigoso Jogo perigoso ali em cima do Do João Filho Camisa 10 do Real Bola ali sendo ajeitada Sendo ajeitada ali a bola pelo Real Braço esquerdo erguido aí do Árbito Adriano Filho A equipe aí do Do Real tem essa chance de bola parada Dois lança hein Dois lança aí Lá se vai tá autorizado Rolou a bola Lá se vai bola pra área aí do Cruzeiro Chega batendo ali Vai salvar ali com o LLS Dominou hein Saiu não Escantei aí pra equipe Do Cruzeiro hein Não deu não Não deu nada não A bola é do Tiro de meta pro Cruzeiro Escantei pro Real Mas não deu não É tiro de meta pra equipe do Cruzeiro Gerrana a bola Gerrana a bola Tiro de meta Já batido Lateral ali pra equipe Evandro na bola Evandro na esquerda ali hein Tabelando ali pelo setor de meio de campo ali Roubou a bola ali O atleta do Cruzeiro Opa Agora é falta Falta marcada No setor de meio de campo ali A favor do Cruzeiro hein João Paulo passando aqui Eu tô em Filho Rio Bateu bonito hein Dominou bonito Vai meter na área Procurando o Marcelo Vai virar na canhota Aqui Defesaça Defesaça Do goleiro A virada do Marcelo Uma paulada Assim faz Grande defesa Grande defesa Do goleirão É o sim Uma pancada Do Marcelo De esquerda Lateral já batido Lá na direita Antônio Filho na bola Vai meter pra área Tiro de meta Pra equipe do Real Tiro de meta Pra equipe do Real Madrid Mas que defesa Do goleiro é assim Vai sair Antônio Filho hein Sai Antônio Filho Camisa 11 Entra irmão Camisa 14 Substituição aí Na equipe do Cruzeiro Já bateu Tiro de meta é assim Roque na bola Chega mais uma vez Marcinho Irmão na bola hein João Paulo na bola Tenta meter ali pra frente Chega Marcinho na bola Rouba mais uma Falta marcada Falta marcada Em cima do camisa 7 Bate aí do Real Madrid É o João Já batido hein Já batido aí a falta Já na esquerda com o Evandro Evandro vai Tá na área hein Puxa pra direita Tabela ali Rouba mais uma Equipe ali do Cruzeiro Lá se vai a equipe do Real hein Bate de longe Segura o goleirão Jean Amortece ali Faz gracinha e fica com ela Goleirão Jean Já pela direita A equipe do Cruzeiro hein Com o Júnior Júnior tenta meter na frente Corta mais um Evandro Evandro joga ali nas pernas Ali do jogador Camisa 80 Zapata Vai ser batido o lateral hein Lateral aí pra equipe do Real Já batido Falta marcada O cara tá de força irmão Falta a favor do Real Madrid hein Falta a favor do Real Madrid Tá marcando ali a distância da barreira Quarto Adriano Camisa 20 ali Nique na bola Irmão e Nique na barreira Júnior também chegando ali pra fazer o terceiro homem na barreira Vai ser autorizado hein Vai ser autorizado Lá se vai a bola pra área João Filho de Cabeça Passa Passa ali E o goleirão Jean fica com ela Em dois tempos o goleirão Jean fica com ela Cabeçada do João Filho Botou a bola no chão ali Tá mandando bater ali Bola tá no chão Tá valendo hein Tá batido vai subir o João Filho hein Sobe o João Filho e corta mais uma Chega Marcinho ali Chega Marcinho ali rouba mais uma hein João Paulo Metendo para o Júnior Evando de cabeça Procurando João Filho Chega Tiagão Lá se vai bola pra área Vai chegando o Camisa 20 aí Chega na cobertura João Filho fica com ela Chega aí o Camisa 20 na bola Tá abelando aqui Lá vem Léo pra bola Vai roubar aqui mais uma Marcinho Tira daqui E é lateral pra equipe do Real Lateral aqui no setor de meio de campo Pra equipe do Real Madrid Lá do direito Jogador substituído aqui a Bias Vai sair a Bias A Bias já foi substituída Já encampa aí a bola com o João Filho O Filho trabalhando aqui Pelo setor direito aqui do Real Mete ali pra frente Sobe mais um ali Vai ganhar a Marcela hein Ganhou o Marcela hein Marcela na Providencial Vai passando na direita Vai chegando ali Zapata Bateu cruzado Tira João Filho Sobe com o Cruzeiro Sobe com o Cruzeiro Bola uma área Mais uma vez João Filho Tira duas vezes o zagueirão João Filho Cruzamento do Cruzeiro Chega Junho ali Despacha pra frente Tiro de meta para o Real Madrid Bola a favor do goleiro Assim ali Pra bater o tiro de meta Dois a zero É o placar A favor do Cruzeiro Cruzeiro vai passando Para a grande final No dia dezesseis Já bola aqui com o Real hein Bola pela esquerda Tabelando ali com o Evandro Lateral do Real Volta ali com o zagueirão Trabalhando no setor de defesa O Real hein Marcelo rouba mais um hein Trabalha com o Léo Soares Falta marcada Falta marcada ali O árbitro já marcou Jogador às vezes ainda quer reclamar Mas a falta foi marcada Jogador Rodolfo Camisa vinte Em cima do Léo Soares Junho na bola hein Chuta muito forte o Junho Vamos ver se ele vai bater direto Sai da bola Junho Saiu da bola o Junho hein Tabelando ali com o Léo Soares Domina aqui com o João Paulo Camisa trinta e três João Paulo mete ali na frente Vai chegando o João Filho Corta mais uma Bola a favor Deu bola no chão hein Arbitragem deu bola no chão Já batido hein Pela equipe do Real Já batido ali Ataque do Real pela esquerda ali A Civalha Léo na bola Desvia de cabeça Mas não vai dar pra ele chegar Kleber na cobertura ali Deixa sair Tiro de meta pra equipe Do Cruzeiro Um abraço aí pro Juventus aí Grande atleta aqui da região Sempre presente aqui Nos jogos de veterano aqui Adulto aqui do Xavier Aí repou o goleirão Jean Da equipe do Cruzeiro Batei o tiro de meta aqui Setor esquerdo aqui Deixa passar para o Léo Soares Disputa de bola João Filho com a bola hein Trabalhando o João Filho aqui No setor de meio de campo aqui Virando o jogo Chega Júnior na bola hein Mete para o Marcelo Soba com o Real Lele na bola Lele vai batendo ali Para o Evandro na esquerda Aí pintar a bola Na área da equipe do Cruzeiro Trabalha ali Voltando ali no setor De meio de campo Evandro Lele na bola Falta marcada Falta do irmão Mais uma vez Em cima do Lele Camisa 9 Falta marcada ali No setor de ataque Pelo lado esquerdo Da equipe do Real Vai João Filho para a área Equipe do Real Vai perdendo por 2 a 0 Vai ficando fora Da grande final Do dia 16 de julho Três jogadores do Real Ali na bola Cléber marcando João Filho Vai ser batido ali Bateu o rasteiro Desviou Chega Jean Fica com ela Coleirão Jean Faz a providencial Com o pé E depois fica com ela Bate para frente hein Aí Marcelo Para a bola hein Disputa ali com o Marcelo Marcelo muito pesadão ali Mas fica na melhor Ali o jogador do Real Madrid Trabalhando aí A equipe do Real hein João Filho com a bola João Filho Dá o quebra aí Traz para o meio Trabalhando mais uma vez hein João Filho com a bola hein Passivar o Real hein Massinho rouba mais um Mete para frente aqui Para o Léo Soares hein Vai simbora Léo Soares hein Muito rápido Léo Soares Corta ali o zagueirão Da equipe do Real Madrid E joga para a escantei Escantei para a equipe do Real Para a equipe do Cruzeiro Lado esquerdo aí do Do ataque do Cruzeiro Vai o camisa 20 ali para a bola Da equipe do Cruzeiro Camisa 20 ao Nick Vai trabalhar ali com o Zapata Camisa 80 Zapata na bola hein Vai para a direita Ele bate de direita Mete na área Chega Léo Soares Domina camisa 99 Trabalhando aqui com o Massinho Massinho com o João Paulo Camisa 33 Leva para o meio hein João Paulo na bola Trabalhando Zapata tenta meter ali Corta mais uma João Filho João Filho corta e mete para frente Chega Kleber hein Kleber sobe ali lá João Filho para a bola Vai chegar Tiagão Chega Tiagão ali E providencia e joga para a lateral Lateral para o Real Madrid Já batido hein Lá se vai a equipe do Real Tabelando aqui pela direita Camisa 7 com a bola Chega Massinho Massinho em cima dele ali Camisa 7 tabelando Vai sabendo com o Lele Lele não pegou na bola ainda viu Não disse para que veio o jogo Até o momento ainda Não deu para ele ainda Muito marcado Marcelo sobe ali com o peito Sai com bola e tudo Lateral a favor do Real Já batido hein Um lateral para o Real Vai trabalhando ali Lele camisa nova com a bola hein Pode ser agora a grande chance Segue o jogo hein Manda seguir Lá se vai Léo Soares hein Léo é muito rápido Rápido Léo Vai chegando girando para o outro lado Lá pata na bola hein Para a Nique Camisa 20 De esquerda bateu Chegou ali em cima do João Filho Trabalhando aqui com o João Paulo João Paulo camisa 33 Tabelando com o Léo Soares hein Léo Soares ali protege Fica com ela Trabalha com o irmão Chega João Filho ali Corta mais um ó Tá marcado mão do atleta irmão ali Já batido ali hein Bola com o Evandro Evandro lateral esquerda aí da equipe do Real Vai meter na direita aqui Lá se vai o camisa 7 do Real Domina bonito hein Tá na marcação dele João Paulo João Paulo na marcação Meteu ali para o João Filho Camisa 10 Falta Falta marcada ali frontal Ao goleirão Jean Marca em cima o árbitro Adriano Filho Falta marcada Setor de ataque ali A favor do Real Madrid Grande chance aí De tirar o zero do placar A equipe do Cruzeiro vai vencendo por 2 a 0 Falta muito perigosa Para a equipe do Real bater Tem 4 jogador ali na bola Inclusive o lateral Evandro Leleca Camisa 9 19 E o 20 4 jogador ali Posicionado para bater Mas tem tudo para ser o Evandro Camisa 6 De pé na canhota Agradecendo aqui o apoio do cenegrafista Alain Lá se vai Evandro na bola hein Bateu Desviou ali Sobra ali na esquerda Camisa 8 Vai meter para a área Corta mais um ali A equipe do Cruzeiro Desvia Evandro João Filho na bola Chega Tiagão ali Corta mais uma Jogou a bola agora lá dentro do Rio Tiagão botou a bola dentro do Rio E agora só quando o Rio secar Bola ali agora foi no final mesmo Só o nosso amigo Antônio Xavier aí Que conhece todos os caminhos aqui da Arena Xavier Tá aquecendo aqui Zé Pezão hein Camisa 4 aqui da equipe do Cruzeiro Já já em campo já Tá sangrando ali o atleta João Paulo é João Filho João Filho da Carnaubinha Atleta aí da equipe do Real Tá sangrando ali o atleta João Filho Pancada ali na altura ali do rosto No atleta João Filho Mas tá tudo ok com ele Já está em pé já Cadê a sequência Lá se vai o Real hein Chega Tiagão ali Corta mais uma Sobe mais uma ali Corta João Paulo Tira a bola ali da defesa ali Lá se vai Pacu Meteu na frente Corta na providencial Zagueirão aí do Real Bola com a Evanda hein Evanda ali vai meter na área Procurando o Lele ali Vai subir com o baixinho Bate de primeira Segura o Jean Grande goleirão Jean Segura bonito João Filho sobe mais um aí hein Corta mais um Zagueirão João Filho Trabalhando aqui João Filho na bola hein Setor de defesa do Real Tenta virar o jogo lá com o Evandro na esquerda Evandro vai meter pra área hein Mais uma vez Levantando ali vai subir Jean Sobe lá em cima e fica com ela Chega João Filho Corta mais uma Corta mais uma Bola que pertence ao Real hein Chega aqui mais uma e corta bonito Bola favorece ao Real Bola que favorece agora a equipe do Cruzeiro Junho deixa sair hein Salvando ali com o goleirão Jean Está marcado falta Falta marcada em cima do goleirão Jean Adriano Filho marca falta em cima do goleiro Jean Pedindo substituição aqui Camisa 80 aqui da equipe do Cruzeiro Zapata Correu muito hein Deixou passar hein João Filho lá vai Marcelo pra bola Vai na recuperação Joga muito o zagueirão João Filho Grande zagueirão João Filho Evandro na bola ali hein Setor esquerdo Evandro Entra Marquinhos agora no lugar do Zapata Marquinhos camisa 5 Passa e vai a equipe aí do Real hein Leleiro na bola hein Baixinho Chega a Kleber ali e corta mais uma Junho tira o perigo dali Procurando Marcelo ali Mas corta a zaga do Real João Filho na bola João Filho ali Mete do outro lado Procura Evandro hein Evandro sobra ali mais uma Fica agora com Camisa 15 de junho Marcelo na bola Marcelo joga muito aí Tá jogando muito essa partida de hoje Grande jogador o Marcelo Mais uma vez agora com o Real A bola agora tá com o Real Evandro na bola hein Camisa 6 Chega ali Marquinhos Mete pra frente Aí chegar o goleirão Elci na bola É assim com ela Trabalha aí com João Filho Falta dois Falta dois João Filho na bola hein Vamos chegando ao final do jogo já Chega a Kleber e corta mais uma na Providencial Lateral ali a favor da equipe do Real Já batida hein Bola ali com Júlio César Vai pela direita Vai cruzar Cruza e sai com o boletudo Tiro de meta pra equipe do Cruzeiro Grande jogão aí 2x0 vai vencer na equipe do Cruzeiro Tá pedindo aí pra substituição do Thiagão Ele não tá nem ouvindo Vai Jean hein Bateu o tiro de meta Bate Jean Mais pra frente Chega Evandro ali Domina na boa Sobe Júnior Mas a bola permanece ali Lateral pra equipe do Cruzeiro hein Pacu na bola Camisa dois Júnior na bola hein Camisa quinze agora Já bateu Procurando Marcelo Trabalhando ali Vai passando aqui João Paulo hein João Paulo camisa treze João Paulo mete na área ali Chega ninguém Corta o Real Madrid Mais uma vez pela esquerda Agora com Evandro Lateral esquerdo do Real Trabalhando com João Filho João Filho no setor de meio de campo ali Vai meter pra frente Corta mais uma ali Assim vai pra cu hein Tenta meter ali Corta João Filho aqui Trabalha pelo setor direito aqui do Real Vai trabalhando aí A equipe do Real Chega Kleber Faz a falta hein Falta cometida pelo camisa seis Kleber Em cima do camisa quinze Samuel Popular irmão Falta muito de longe Falta um minuto Mas quem sabe aí A equipe do Real Tenta fazer seu golzinho de honra aí Já que vai perdendo por dois a zero Grande chance aí Pra equipe do Real Camisa dezenove do Real Aí na bola Vai levantar a bola na área Não vai dar no gol não Pelo que eu tô vendo aí Vai tentar bater Levanta no segundo pau Vai subindo João Filho Cabiceu voltando Perde a grande chance ali A equipe do Real Quando termina Final de partida O Cruzeiro tá na grande final Do dia dezesseis O próximo adversário Sai sábado Entre Juventus E a equipe do Atlético Grande jogão aqui Dois a zero Pra equipe do Cruzeiro Gol do Léo Soares E gol do atleta Marcelo Bom trabalho aí Da arbitragem Parabéns aí Para a arbitragem Vamos encerrando aqui O nosso trabalho Vamos já já Para a cobertura Do grande jogão Na Rádio Sertão Central Esporte Total Com a transmissão Do jogão Ceará Internacional Às dezenove horas O grande jogão Ceará Internacional Direto do Castelão Um boa tarde A todos aí E uma Boa volta aí Retorno à casa aí Um abraço Nosso amigo Juventus Aqui sempre presente Na Arena Xavier Troca Um abraço